Alô meus queridos, tudo bem? Para responder a dúvida de um seguidor do meu canal, vou fazer um videozinho hoje aqui sobre medidor de serviço. Mas antes eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, desce aquele like, ativar o sininho para você receber todas as notificações. E eu tenho um outro canal, que eu estou precisando de ter pelo menos mil seguidores para eu começar a monetizar o meu canal. São as histórias do rock. Tá legal? Entrem lá nesse canal, dá uma força lá para o VejaBem, eu estou precisando de seguidores. Tá ok? Então é só meus queridos, muitas vezes a sua medição agrupada é tão pequena, Tem lá somente quatro, só tem quatro unidades, cinco unidades, seis unidades. E a carga de serviço, ela é tão pequena, entendeu? Que não compensa formar um condomínio com um CNPJ, entendeu? Que dá muita mão de obra. Depois vai ter que eleger um síndico. Então o que costuma-se fazer num caso desse? Costuma-se escolher uma das residências, uma das unidades consumidoras, Para ser responsável em receber a conta de luz da carga de serviço. Por exemplo, eu fiz um projeto na Tijuca, que lá eram seis lâmpadas mistas, Naquela época ainda não existia lâmpada de LED, né? Eram seis lâmpadas mistas de 160 watts, E um motor 220 elétrico para o portão. Portão automático. Inclusive até a light não dava, na época, né? Não dava medidor bifásico, né? Era só mono ou tri. E eu falei que eu não ia querer um tri, porque ninguém ia dar no mínimo por 100 kWh só para meia dúzia de lâmpadas e um portão para ficar abrindo e fechando. Mas eu precisava do 220. Aí eu levei a nota, anexei a nota fiscal do portal, mostrando que ele era 220, que a carga era muito baixa, E eles me cederam, naquela época, excepcionalmente, um medidor bifásico. Quando já tem instalado, eles mantêm, né? Mas quando ele é novo, o pedido, naquela época eles não davam. Agora não, agora voltou a ter o bifásico. Então, o que acontece no lance desse? Como é que você vai preencher o PSDC? Normal, né? Logradouro, endereço tal, número tal, complemento tal. Só que aqui, né? Aí tudo bem, beleza, né? Aqui, onde está o logradouro, o que você vai fazer? Você vai escolher uma das unidades, não sei como é que ela é, casa 1, casa 2, casa 3, apartamento 101, 102, não sei. Como é que vai estar nomeada as unidades residenciais, as unidades consumidoras. Vamos supor que seja uma vila de casas, são seis casas, vai ser casa 1, casa 2, casa 3. Então, você vai escolher uma dessas residências para ser responsável em receber a conta de luz do serviço. Entendeu? Aí, por exemplo, aqui, vamos dar aqui, logradouro aqui, ah, bota aqui, rua Almerina. Aí, você vai botar aqui, ó, número 40, casa 1, SV, do lado. Então, você vai botar, tá? Logradouro, né? Rua lá, Almerina. Número 41, casa 1, que é a casa que vocês escolheram para ser responsável em receber a conta de luz. Pode botar casa 2, casa 3. Nessa que eu fiz na Tijuca, cada ano, era um morador que ficava responsável em receber a conta de luz. Tá legal? Mas, então, aqui, você pode deixar uma única pessoa. Então, você vai botar aqui, né? Rua Almerina, número 41, casa 1, SV, serviço. Né? Você vai botar onde? Você vai colocar aqui, né? Número 41, aqui no complemento, né? Você vai botar, então, casa 1, barra, SV. Aí, bairro, tal, blá, 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 blá. Dados do cliente. Aí, vai botar o nome desse cliente que vai ficar responsável em receber a conta de luz. Porque aqui, teria que ser o do condomínio. O nome do condomínio. Condomínio do edifício, tal, né? Ou sei lá o que for. Né? Como aqui é uma pessoa física que vai receber a conta de luz. Você vai botar aqui o nome dessa, do morador. Morador desta unidade consumidora que será responsável em receber a conta de luz do serviço e depois dividir esse valor para os outros condôminos, né? Agora, os outros moradores. Tá ok? Então, aqui você vai botar o nome dessa pessoa. Né? No caso aqui, seria no meu exemplo, casa 1. O CPF dela, telefone e tudo mais. E aqui o nome dela. Né? Beltrano. Autorizando o técnico, né? Furano de tal. No meu caso aqui, né? Luleval Rock e tal, blá, 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 blá. E vai preencher. O local de receber a correspondência é a mesma coisa, né? Vai botar lá. Rua Almeida, 41. Isso casa 1, barra SV. Que é ela que vai receber lá a conta de luz. Tá legal, gente? Então, sempre que acontecer um lance desse, né? De você ter uma carga de serviço, tá? Mas o agrupamento não é, não tem um CNPJ, não tem um síndico. Então, escolhe-se um dos moradores para ser responsável em receber a conta de luz e dividir entre os outros condôminos. Entre os outros consumidores. Tá legal? E bota o endereço dele, né? Número tal, casa tal, SV. Tá ok? Para saber que esse aí é o medidor de serviço. Tá tranquilo, meus queridos? Era isso que eu estava querendo dar uma orientação. Que foi uma dúvida que surgiu hoje com um dos meus seguidores. E eu sempre gosto, né? Quando um seguidor meu tem alguma dúvida, eu gosto de tirar essa dúvida no dia. Que ele faz essa pergunta. Tá ok? E não se esqueçam, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Né? Dê aquele like. Se não gostou, pode dar um dislike também. O importante é você participar. É o seu feedback. Tá ok? Ativa o sininho para você receber notificações. Sempre que o professor veja bem, colocar lá um vídeo. E não se esqueçam, tá? Dá uma força no outro canal do Rock lá. Tá? As histórias do Rock. Tá ok? São histórias... É... Engraçadas, mas são reais. E sobre a minha vida profissional. Tá legal? Então, um abraço para vocês e fiquem com Deus. E fui!